A Hora do Bicho Olá, você está assistindo a TV Oficina, eu sou Daniel Abdala e este é a Hora do Bicho e hoje com a gente uma pessoa super querida aqui de Campinas, uma personalidade ilustre, comunicadora, colunista social Beth Abrão. Beth, muito obrigado pela sua participação hoje aqui na Hora do Bicho Eu é que fico super feliz de estar na Hora do Bicho falando com você e vamos conversar um pouquinho, né? Com certeza, Beth, então conta pra gente como surgiu o seu interesse pela comunicação, o princípio como você falou, quero ser comunicadora, quero ter revista, ser apresentadora de TV Na verdade eu não falei eu quero nada Tudo vai acontecendo como tudo na minha vida Eu tive uma escola, né, que foi o meu tio Jamil Abrão e convivi com ele anos Adorava o que ele fazia, participava no bastidor com ele E evidente que enquanto ele estava vivo o lugar era dele E anos atrás a coisa não era tanto de divisão, de participação, né, a coisa era mais restrita Mas quando ele morreu, na verdade um pouquinho antes eu falei pra ele Tio, vamos montar uma revista, né, porque ele era comunista de jornal E eu dizia pra ele assim, vamos montar uma revista Ele falou, não, não quero, enquanto eu estiver vivo vai ser dessa forma e tal Tá bom, então eu tinha que respeitar, não tinha outra opção E quando ele morreu, logo no ano que ele morreu Eu falei, agora é a hora de fazer uma revista E aí, conversando, fizemos a revista absoluta Que neste ano faz maioridade, 18 anos Esse é um ano de muitas comemorações pra mim, sabe, Dani? Por que, Beth? Que não conta pra gente um pouquinho dessas comemorações Então, a gente tá gravando hoje, né, no dia 25 de janeiro de 2013 Não sei que dia você coloca no ar, mas hoje é 25 E hoje o Boldrini faz 35 anos E precisamente no dia 25 de janeiro de 1978 Às 17 horas e 10 minutos eu fundava o Dr. Boldrini Que hoje é referência internacional Então, pra mim é uma grande honra saber que com 26 anos de idade Eu tive a luz divina pra fazer uma coisa hoje que ajuda muita gente, né? Meus parabéns, é uma honra pra gente também estar aqui com você, Beth Obrigada E Beth, você já fez diversas e inúmeras entrevistas Tem alguma que te marca mais ou algumas que te marcam mais? Olha, cada uma é uma, né, evidente que cada uma é uma emoção, é um tema Mas tem algumas de pessoas até que já partiram, né, já estão lá no Campo Eterno E que a gente gostava muito, que teve momentos interessantes Uma foi com o Dr. Pinotti, que realmente ficou marcado Quando ele deixou uma mensagem maravilhosa Ai, eu não sei, sabe, eu acho que falar de alguém é complicado Mas uma que me marcou muito, porque eu tinha um carinho especial por ele Foi o Dr. Pinotti Mas quantas entrevistas, mais ou menos, você fez, Beth? São diversas, né? Já fiz mais de duas mil entrevistas, já Fora as festas, né? Porque nas festas a gente faz quatro ou cinco ou mais até Mas entrevistas, assim, de estúdio Conversando sobre um assunto, acho que mais de duas mil já Beth, você tem várias honrarias Congratulações, homenagens Qual que te deixa mais emocionada, assim? Qual te toca mais? Então, eu sou a favor de fazer homenagens em vida Eu acho que depois que as pessoas partiram Quem recebe ou é a familiar, não tem nada a ver Então eu me sinto uma pessoa privilegiada nesses anos Eu recebi bastante Eu acho que uma das muito importantes Foi de cidadã emérita da cidade de Campinas Essa realmente Saber que eu sou campineira Saber que eu contribuí pra minha cidade E saber que essa cidade reconheceu Realmente é uma das maiores Mas eu recebi na França Eu recebi em alguns lugares em Nova York Então eu tenho, assim, eu sou medalhada Eu me sinto muito feliz E muito honrada E agradeço todas as homenagens que me fizeram Não sei nem se eu mereço Mas eu compartilho com todo mundo que trabalha comigo Porque sozinha a gente não faz nada E merece, com certeza, Beth Estamos no comecinho do ano Indo pra fevereiro Projetos pra 2013 Ai, tem bastante coisa Muita novidade Olha, a primeira que eu fiquei muito feliz E que a gente fez no finalzinho do ano Quero mandar um beijo pra Ana Foi essa parceria com a Oficina de Estudantes Essa pra mim Olha, eu fiquei encantada De coração Quem me conhece Sabe que eu não faço nada E não falo nada pra agradar Mas eu fiquei encantada Com o ritmo Com o objetivo Com a proposta Com a logística de vocês Então essa foi realmente uma delícia Projetos novos pra Absoluta Projetos novos pra Absoluta TV E a gente tá começando E eu costumo dizer Que a gente não pode anunciar Antes de ter começado Com certeza Até porque a gente sabe que Lendo ou não Mas o olho gordo existe Não é melhor a gente ficar quietinho Eu não sei se sim ou se não Mas vou me precaver Exatamente Beth, pra gente finalizar Uma mensagem pro pessoal Que assiste a gente aqui na TV Oficina Pros nossos alunos Ex-alunos Pro pessoal que te acompanha Olha, em primeiro lugar Quero dizer que tô muito feliz De fazer parte desta história Porque é uma história E eu fico muito feliz Quero parabenizar, evidente Os mentores Os criadores Os diretores E toda a equipe que trabalha Os alunos O privilégio De estar Numa casa de ensino Preocupada Com estudante na sua totalidade E isso eu posso garantir Porque vocês têm aí Um nível de aprovação Nas universidades Das mais importantes Cada dia maior Esse índice cresce Então nada cresce Se não for bom Parabenizar a todos Os pais Dos alunos Que escolheram O equipe Todo mundo E um beijinho especial Pra Aninha Que me trouxe A estar nessa grande parceria Ana, um beijo Beth, muito obrigado Pela sua participação Pela entrevista E até a próxima Vamos fazer várias Com certeza Eu que agradeço Quero desejar pra você Também muito sucesso E tô aqui A hora que vocês precisarem De mim Eu já faço parte Da família Oficina Que bom A gente se sente muito honrado Com isso Obrigado pela sua companhia E até a próxima Hora do Bicho Tchau Tchau